Vocês pediram e eu voltei com ele, o açougueiro cagão, mano. Quando ele vai passando, é a mesma coisa da gente tomar um negócio que dá as caganeiras, tá ligado? Porque todo mundo fica com medo, meu irmão. Mas estamos aqui mais uma vez com ele, aquele açougueiro maluco, aquele açougueiro que eu não sei o que ele vai fazer com a nossa vida. Na verdade, todo mundo sabe o que ele vai fazer, né? Mas galera, pro vídeo começar, beleza, bacana, legal, já faz o seguinte, deixa aquele gostei agora, no começo do vídeo, pra você não esquecer depois, tá certo? E também você aparecer na tela que nem essas três pessoas que estão aparecendo, essas três pessoas maravilhosas que são meus amigos. E eu queria dar um recado antes, galera. Aqui embaixo, no botãozinho de membro, você se tornando membro, não importa o valor, você pode ajudar da forma que você quiser, você vai começar a receber fotos exclusivas de tipo, que equipamento eu uso pra gravar, algumas dicas de gravação, todas essas coisas, tá certo? Mano, se quiser ajudar nós, ajudar o canal aí, apoiando, sendo membro, é nóis, moleque. Então vamos lá, galera, vocês já deixam gostei, já virou membro quem pode, só? Só? Mano, só quero mostrar um negócio pra vocês. Aqui, ó, vem cá, vocês, solta! Olha ele lá. Ele tá com o cone da vergonha, mano. Ele não quer nem falar comigo hoje. Por que ele tá com o cone da vergonha, galera? Mano, ele fica chupando pata, velho. Pera aí, pera aí, arruma aqui vocês. Vocês tá meio torto aí, arrumei vocês? Aí, arrumei vocês. Hoje eu vou jogar com o moço Peck. Vamos lá, jogar com o meu amigo Peck. É, galera, eu quero muito essa fase aqui. Será que vai dar certo? Sei. Então vamos lá. Mano, eu vou começar aqui, ó. Eu vou começar aqui. Comecei no porco. Ó, o Fê Batista passou. Pra mim, aquele ali sempre vai ser o Fê Batista. Passamos aqui. Ó, o cangaceiro ali. Mostra ali, ele tá ali em cima, ó. Cangaceiro Lampião. Parece o Jack Spirro. Ó ele aí, meu Deus do céu. Ele vai passando, vai dando a cagadeira na gente. Ai, por que ele faz isso, meu Deus do céu? Faz isso com a gente, não. Ai, já passou ali. Encostou em mim. Encostou em mim. Ai. Pera aí. Vamos aqui, ó. Vou aqui. Vou nesse sofá. Porque o sofá é segurança. Aí, ó. Tô ali, ó. Parecendo que eu tô com uma melancia na cabeça, meu irmão. Tá certo. Beleza. Lá, lá, lá. Ai, não passa em mim, não. Não passa em mim, não. Por favor, Jesus. Já. Ai, já. Não! Não gostei, não, meu irmão. Pra que agredir desse jeito? Deixa eu playar. Deixa eu passar na fase. Deixa eu ser feliz, meu irmão. Aqui, tô com o meu speck de novo. Mano, 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 mano. Não! Sobrou onde pra mim? Na lixeira. Beleza. Tô ali, tô safe. Duda Florinda ali, ó. Acabou de passar. Mano, vamos lá, meu irmão. Ajuda a nós. Ajuda a nós, que heróis. Ai. E galera, caso você não saiba qual que é o canal do Peck e do Mike, né, que são os dois personagens que tem nesse game, que são também criadores de conteúdo, é só vocês procurarem TazerCraft. É, eu vou aqui de novo, vou aqui de novo. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Dá até calorão. Não, não. Isso, passa reto. Por favor, ajuda a nós. Olha a carinha dele ali. Meu Deus do céu. Mano, tá bugado ali o Lampião. Mano, o jogo bugou. O Lampião tava ali, meu irmão. Ih, levou o Beard Box. Essa daqui é a menina do Beard Box, aquela que tá com o xizinho ali, um zoom, editor. Mostra pra galera. Tô no lixo de novo. Tô jogando no time do lixo. Ai, ai. Não, 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 não. Nossa, passou. Ufa. Levou o moço Mike. Aqui, ó. Tô aqui. Tô tranquilo. Mano, ajuda a nós passar isso daqui, pelo amor de Deus, do Santo Cristin. Ajuda a nós. Aê. Aê. Mano, por que? Tem um gato ali, velho. Tem um gato ali, mano. Mano, deixa eu jogar em paz, velho. Então, deixa eu ver com quem que eu vou aqui pra dar sorte. Vamos lá. Mano, eu vou com o elefante. Tô de elefante. Vamos lá, meu irmão. Segura o elefante. Ó, ó, o Jason. O Jason, o Jason tá ali, ó. Mano, depois que você se esconde, não dá pra você sair mais, mano. Você tem que se arrepender do lugar? Se ferrou, meu irmão. Mas vamos lá. Ai, passa, 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 passa. Já era. Foi embora, meu irmão. Ninguém me viu. O Civil mentiu, tio. Comenta aí essa frase. Ninguém me viu. O Civil mentiu. É a melhor frase do esconde, esconde, esconde. Aqui, ó. Agora eu vou aqui na estante. Vou na estante, vou na estante. Aí, beleza. Tô escondido na estante. Ninguém vai me achar. Tô tranquilo. Tô numa boa. Só curtindo o batidão. Mano, essa música me dá agonia. Dá um suador na subaqueira. Eu tô aqui hoje de DX Racer. Ó, ah, moleque. Não, não, não. Passa, 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 passa. Passou. Não! Não, não era eu, não. Não era eu, não. Eu sou elefante, eu sou elefante. Eu confundi, eu confundi onde tá. Vou continuar aqui na estante. Tô dançando. Pai, relaxa. Você sabe quando você tá preocupado com alguma coisa e você começa a dançar? Relaxa, mano. Vou até colocar meu relógio aqui, ó, pra combinar. Ah lá, ah lá, ah lá. Lá vai ele, meu irmão. Lá vai ele. Passa reto. Ai, não, não, não. Passa do estante, passa do estante, passa do estante, passa do estante. Isso. Nossa, levou na cadeira. Boa, boa, boa. Levou essa mulher aqui, eu não sei quem é. Mano, eu tô jogando isso aqui, ó. Quer ver? Mostra aqui, ó. Tô jogando às 9h20 da noite, meu irmão. Ah, não, pegou meu negócio. Aí, pronto. Mano, esse lugar é muito ruim, mano. Esse esconderijo é muito de Nambi, velho. Mas vai, vamos aceitar. Vamos lá. Ó o Jason ali em cima, ó. Nossa, passou. Nossa, ufa. Levou, levou. Vou me esconder lá de novo na cadeira. Mano, a gente vai passar dessa tela nesse vídeo. Se não, eu não me chamo Spock, mano. Vocês podem me chamar de Catarina se eu não passar dessa fase. Tá certo? Replay, editor. Vocês podem me chamar de Catarina se eu não passar dessa fase. Pra galera entender que pode me chamar de Catarina se eu não passar dessa fase desse vídeo. Isso, boa. Boa, tô confiante. Tô confiante. Eu vou aqui de novo. Elefantinho. Minha barba tá crescendo. Tu tá vendo minha barba? Eu acho que não, né? Triste. Vai, 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 vai. Aí, aí, na estante, na estante. Isso, boa. Respeita o moço. Levou o Jason, mano. Pô, o açougueiro é louco, mano. Ele levou logo o Jason, mano. Ih, ficou brabo. Ó o Mike. Tchau, moço. Moço, Mike. Mano, vamos passar da tela. Que nós queremos abrir a próxima. Olha o sorrisinho dele ali, ó. Vai, vai, vai. Sai daí, açougueiro. Sai daí, açougueiro. Sai daí. Boa, 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 boa. Vai levar o cara no porco. Nossa, só tem eu e o... Mano, final, mano. Final, final. Vou nas cadeiras de novo. Nossa, mano, que agonia, mano. Vai. Sorte, sorte. Galera, por favor, deixa o gostei agora pra ajudar a gente. Preciso muito de energia de todo mundo. Ai, 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 por favor. Isso, isso. Já leva esse, já leva esse. Ai, não, passou. Ai, meu Deus, já complicou. É muito bad, mano. E eu vou ficar até passar. Ai, galera. Tá quase. Tá quase. Só tem mais três pessoas. Ai. Pronto, agora tem mais dois. O Beardbox foi. Tem eu e o Lampião, galera. Eu vou continuar em cima da mesa. Eu vou jogar na burrice de novo. Quem cê sabe, né? Eu já fui por causa da mesa. Tomara que a gente consiga agora, meu irmão. Respeita, açougueiro. Por favor, vai no Lampião. Vai no Lampião. Conseguimos, moleque. Respeita. Respeita, moleque. Mano, tô muito feliz, velho. Tô muito feliz. Olha lá, olha lá, olha lá. Passamos de fase, meu irmão. Valeu pro açougueiro. Ninguém me viu, mano. Nossa, o porcão caiu em cima do açougueiro, velho. Mano, abrimos a nova fase do açougueiro, mano. Abrimos a nova fase. Vamos ver como que é o negócio aqui. Então, galera, olha só. Vamos escolher aqui. Já que aquela hora eu joguei de pack, vamos de Mike agora. Ó, um, dois, três. Vamos ver como que é essa fase da floresta. Nossa, olha essa fase que linda, velho. Isso na árvore, na pedra. Mano, eu tô dentro do bichão. Mas como assim, mano? Como assim, meu irmãozinho? Olha só. Em cima da placa, no tronco. Mano, que demais essa fase, galera. Que demais, mano. Vamos fazer o seguinte. Se no próximo vídeo vocês querem que eu passe essa fase aqui do açougueiro, mano, deixa aquele gostei, representa aí, tá certo? Repetindo, se quiser virar membro do canal, é só clicar no botão Seja Membro aí. Você vai receber coisas exclusivas. Tá certo? Um beijo. Um abraço. Tamo junto. Até depois do fim. É nóis. Vamos lá, só vamos terminar essa fase. Pra gente não ficar no suspense. Porque eu já penso se a gente passa. Então, agora, momento bônus. Isso é bônus pra vocês, mano. Mano, o cara fazendo fogueira ali. Uba, 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 ei. Uba, 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 ei. Palala. Nem lembro onde que eu tô, mano. Só sei que eu sou o Moço Mike. Foi embora. Foi embora a Bela e a Fera. Acho que essa daí é a Bela da Bela e a Fera. Tô na cabana, meu irmão Tô na cabana Não vai abrir a cabana Porque eu tô ali Tá certo, maluco Sogueiro Respeita nós, mano Você também, meu irmão Ah, não Só porque eu provoquei ele, mano Só porque eu aproveitei Mas fiz conquista, ó Foi pra casa Alguma coisa assim deve ser, eu acho Mas, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar aquele gostei Tamo junto, até depois do fim Um beijo, um abraço Aqui no cantinho tem as redes sociais do Pocão No Instagram, que eu sempre tô postando coisas da minha vida E aqui embaixo as redes sociais do meu querido editor Dois videozinhos pra você clicar aí E continuar assistindo o Pocão Porque eu tenho certeza que você vai gostar Porque nossa, mano Aquela edição fino do fino, tá ligado? Um beijo, um abraço, tchau! Um beijo, um abraço, tchau! E aí